Seja muito bem-vindo para mais um vídeo, hoje estamos aqui no Pixel Gun 3D novamente Eu resolvi trazer ele novamente porque eu gostei do jogo, cara Então eu resolvi trazer ele pra vocês aqui, bora jogar Mas eu quero tentar liberar essas outras fases aqui E eu quero jogar o modo Battle Royale, beleza? Então a gente vai jogar agora o modo Battle Royale pra gente ver como é que é Que eu nunca joguei Vamos ver como é que é o Pixel Gun, Minecraft Battle Royale Tipo Minecraft É, loot e avance, ok, tatatã Vamos lá, solo Vamos ver se eu vou ganhar Bem, eu acho bem difícil, porque eu sou meio noobzinho Vamos ver, puxei, segura, tatatã, alguém me cura, blá 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 Jogadores prontos para a batalha, 30 Eita, o jogo vai começar em zero Ó, tem que ter um aviãozinho, tem um mapinha, certinho Vamos ver como é que é, né, pula daqui Espaço Vamos pular então Ué, mas eu não consigo ir pra num canto Ah, peraí Deixa eu só arrumar uma coisa aqui Não, ué Não tô conseguindo andar Peraí, peraí Vamos ajeitar esse negócio aqui Que eu não tô conseguindo andar, cara Peraí Por que que o jogo tá saindo som também Deixa eu arrumar isso daqui Será que... Será que... Ah, agora foi Ah Cara, meu Não tá funcionando Se eu colocar um pouco mais pra cá Deixa eu ver Ainda não Só consegui ir pro lado e ir pro outro Tem um carinha vindo aqui, ó Vem aqui, ó Ah, não consegui me mover, mano Que droga É... Deixa eu tentar configurar o controle aqui, então Nossa senhora Que difícil Tô dando uma agonia aqui É... Virar movimento Tô... Ah, aqui Peraí, botão disponível Controlo e check Controlo e check Controlo eu consigo mudar Ó, se não encher a câmera também Só que a acessibilidade tá um pouco ruim A gente vai arrumar isso Peraí Vocês vão aprender como é que configura o controle aqui pra jogar É... Deixa eu ver Vai botão... Deixa eu ver aqui Vamos colocar esse aqui É... Outro... Pra agachar Peraí Complicado, hein, cara Esse negócio aqui Nossa senhora Nossa, só sei que tá... Nossa, só sei que tá ruim Só sei que tá ruim pra dedeo, cara De mover a câmera aqui, ó Até rápido Ge disinfect Tchao 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 Venci Nossa, mesmo com tanto perrengue Eu consegui ganhar ainda, cara Nossa senhora Com tanto, tanto, tanto perrengue Consegui vencer ainda Escolha, tá, tá, tá Peraí, volto aqui Eu vou continuar arrumando aqui Normalmente vai ter que estar Dentro do game pra nós Pra gente conseguir arrumar Configurar tudo o controle Interessante, cara O Beto Royale eu gostei mais do que aquele outro É, no PVP lá Acho que é isso que fala, né É, botão Não Ah Guardar Muito interessante Só que eu tô achando muito lento isso Ah, cara Tá meio Bugatti Game aqui, mano Não Tô querendo é isso daqui Não Tô querendo é isso daqui LT Atirar Vai tirar E aí E aí E aí E aí E aí Tô cara Nossa Nossa Eu não sei o porquê que tá ruim de Eu não sei o porquê Porquê que tá ruim isso, cara LT Corta Tô quase morrendo O que é que tem vida? Não, eu quero vida Carrega a minha vida Eu preciso arrumar esse negócio Pra melhorar a mira, cara Vem aqui, joystick Vem aqui Vem aqui Gravar macros Escrever macros Estimular ações Nossa Estimular ações Estimular ações Estimular ações Estimular ações Estimular ações Estimular ações Vamos ver se agora vai dar certo Eu tô ganhando, o importante é isso Mas aqui tá complicado, né? Tá complicadinho Tá complicadinho, porque tá dando pra me mover Não sei não se não é bot que tá jogando com isso Tá muito estranho Porque eu sou meio ruim essas coisas Ai ai, mas vambora Vamos ver se agora deu certo Que negócio Vamos ver, a gente aperta o espaço Pra pular Espaço a gente pula Ó, ainda não dá, cara Porque... Agora eu consigo, tipo, jogar o teclado aqui pra cá Daí eu consigo, mas se não Tem que chegar lá pra trás e vim aqui, ó O único jeito pra mim andar Tá malucão, é? Ó, não anda Não sei porquê, cara Ó, tem que jogar pra trás Se eu fazer isso daqui Mesmo assim, danada Tive uma ideia, peraí Colocar... Pra cá, talvez Também não dá certo Ô, meu Deus doceiro O que que nós faz? Ui, tiro na cabecinha Lá ele É, que droga Que droga, cara Como que não deu certo isso? Daí o ruim que aqui Fica esse negócio aqui De ruim Daí não tem como virar a câmera Tem como andar, mas não tem como virar a câmera Ó, daí Vai ficar a câmera lá pra cima É o único problema Nossa Nossa Alô, acabei com os caras, mano Que era um que tem a mira Essa Tá no automático Isso daqui Eu vou vir aqui Apertar aqui Trazer aqui Fechar esse E vir aqui Tá aqui Uh, consegui uma arma boa ali, cara Por que que eu subo lá em cima? Ó, tem um narzão aqui, ó Toma na cabeça Acho que tem outro ainda Ó, acho que tem, peraí Vai, mais um Tá recarregando Tá recarregando Os caras Cadê eles? Cadê eles? Aqui, pra cá Pra cá Pra lá Pra cá Pra cá Pra lá A gente tá vendo Essa fumacinha chata Não, tô num lugar seguro Por favor Tá E aí Obrigado. Senhora. O cara é muito neifeiro. Tem mais de aqui pra cá. Sem munição, sem munição. Tá. Pés. Do outro lado aqui, do outro lado. Deve ter mais. Tem mais três jogadores. Nossa, tem 13 pessoas. Tá maduco. Venci. Só fiquei parado. Só isso. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa os acômodos aí que aconteceu por causa do controle. Não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, cara. Mas tá tudo bem. Beleza? Então é isso. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Falou, é nóis. E fui. Falou, pessoal.